Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado estadual Ulisses Moraes da Democracia Cristã. E Ulisses conseguiu uma grande vitória no Parlamento ao aprovar na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária um projeto de lei que reduz a verba indenizatória e obriga a prestar contas. É isso, deputado. Bom dia. Bom dia, Antério. É sempre um prazer estar aqui. Agradeço o convite. E é exatamente isso. Uma grande vitória, mas não é uma vitória do deputado Ulisses Moraes. É uma vitória da sociedade matogrossense que tem agora aprovado, numa primeira fase, um projeto de suma importância para todo o Estado e para todo o cidadão. Se eventualmente conseguimos aprovar este projeto nas suas outras fases, nós teremos aí uma lei que vai reduzir em 50% os valores das verbas indenizatórias dos deputados, em dois terços os valores das verbas indenizatórias de todo o alto escalão da Assembleia, o que vai gerar uma economia de 57 milhões de reais em quatro anos. Ou seja, esse dinheiro, inclusive, se eles quiserem, a gente pode até colocar uma emenda nesta lei para que seja destinado para a construção de um novo hospital, por exemplo, seria talvez uma saída. Ou destinado à saúde, né? Exatamente. E a questão mais importante que consta nessa legislação é exatamente a prestação de contas que não existe hoje na Assembleia Legislativa com relação a esta verba. Então, por parte, a verba é de 65 mil, o senhor está propondo reduzir pela metade, é isso? Exatamente. Ela vai ficar em... 32.500. 32.500. Exatamente. E com a obrigatoriedade de prestar contas onde o dinheiro foi gasto. Exatamente. Que aí, com isso, o parlamentar não necessariamente precisa gastar todo o valor. No primeiro mês, por exemplo, em fevereiro, nós gastamos 3 mil reais dessa verba, enquanto todos gastaram mais de 57 mil reais. Mas a questão que pesa é justamente essa prestação de contas. Será que se fizermos a prestação de contas, estes valores continuarão altos como estão? Desses 3.500 que o senhor gastou, o senhor prestou contas? Sim, na verdade, nós tentamos prestar contas dentro da casa, a casa não aceita e não recebe documentos. Não, mas tá bom, mas você sobe na tribuna e presta contas. Sim, o que nós fizemos foi apresentar os documentos ali dentro do nosso gabinete, nós temos, e apresentar a sua sociedade. Eu presto contas mês a mês, ou agora a gente está fazendo de três em três meses, porque ficou atrasado o nosso trabalho, mas nós prestamos contas para os nossos eleitores. O que foi gasto? Então, por exemplo, esses 3 mil nós fizemos uma viagem ao Sorriso, nós fizemos uma viagem à Brasília, nós tivemos gasto com hospedagem, com equipe, com alimentação, basicamente isso. Este custo tende a aumentar? Tende a aumentar. Iremos estar trabalhando na formação da nossa equipe, ajudando sempre mais, fazendo cursos, profissionalizando cada vez mais serviços. E você começa a receber convite para ir em outros municípios, etc e tal. No mês passado, por exemplo, nós rodamos 11 municípios. 11 ou 12 municípios, se eu não me engano, no mês passado que nós tivemos rodado. Fomos até Juara. Então, temos rodado, fomos até Alta Floresta. Temos ido a municípios distantes aqui, rodando e conhecendo as necessidades do povo matogrossense. Eu sou inteiramente a favor da verba indenizatória, acho até que não devia ter limite, não pode ser o quanto quiser, desde que preste conta, está tudo bem. Sim, eu lembro até, acho que nas primeiras entrevistas que pude dar aqui no programa, você realmente falou isso. Não, eu acho que a atividade parlamentar, ela tem que ser subsidiada, ela tem que ser, até para garantir a independência do poder, né? É, em outros países, o cidadão apresenta a carteira de parlamentar e embarca no avião. É, isso é. Apresenta a carteira de parlamentar e embarca no trem. Aqui no Brasil que é, mas nós ainda vamos evoluir. Tem um ouvinte aí, querendo fazer pergunta para o senhor. Alô? Apera, eu de novo, a entrevista está ficando boa. Eu estou ouvindo o deputado falar tanto aí sobre a verba indenizatória, porque na metade, para que ele não vem para os bairros e aplica a metade na saúde? Porque um dia eu ouvi ele falar, não tem culpa de voto, não. Saúde é quem interessa, o resto não tem pressa. Vamos juntos, deputado, é só daí. Esse aí é crime, meu amigo. Tá bom, é... Não, não é crime, não. Afonso do Liberal do Lipa. Ter um pouco com saúde é crime, deputado? Afonso, você tem que falar para o Ministério Público, isso não é para mim, não. Isso aí é crime. Não, deputado, nós vamos juntos. Saúde é o que interessa. É crime, essa verba, Afonso. Não, mas Afonso, veja bem, ele está defendendo o seguinte, que essa verba seja economizada e que o resultado da economia, quer dizer, o que sobrar da economia, ele está estimando que essa economia vai dar para 57 milhões e que esses 57 milhões economizados sejam aplicados na saúde. Então, vou fazer o emprego. Só que não aplicados pelo deputado, pelo Poder Executivo, porque o deputado não faz obra, né? É, vamos ver. Tá bom. Falou, tá, verdade. Tá bom, ele perguntou aí também de geração do emprego. Geração do emprego, sim, é uma pergunta muito interessante. Nós estamos fazendo agora, é Afonso? Afonso do Ribeirão do Lipa. Afonso do Ribeirão do Lipa. Nós estamos lançando agora, provavelmente nas próximas semanas, o Destrave MT, que visa desburocratizar e visa revogar leis inúteis, visa revogar portarias, decretos que criam entraves para aqueles que geram desenvolvimento no estado de Mato Grosso. Olha, tem uma lei aqui, que eu tenho recebido reclamações de pecuaristas e, por sinal, é muito válida. Isso foi uma coisa instituída pelo Pedro Taques, porque você já tinha necessidade de fazer o CAR. Aí ele usou uma terminologia que é para fazer um outro, além do CAR, tem que fazer um outro negócio. Depois que todo mundo fez o CAR, ele criou uma outra obrigatoriedade para os produtores. E agora tem que ter autorização para fazer limpeza de pastos. Isso está de brincadeira um negócio desse. Não, exato. E se não tiver essa autorização, e a lei lá na Assembleia, essas coisas precisam ser revogadas. Eu não sei como que a Assembleia aprovou isso no mandado do Pentaques. Exato. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Esse, nós vamos estar lançando um sistema, provavelmente vai ser um site, onde essas entidades vão estar lançando essas legislações, mostrando para a gente, para que a gente possa estar revogando. E com essas revogações, esses entraves, essas burocracias, elas eram um custo muito alto para todo mundo. Para o empresário, para o produtor, para o comerciante, para o profissional liberal, para aquele trabalhador que está ali no dia a dia. E com isso, você revogando isso, você reduzindo os custos da empresa, da indústria, do comércio ou do agropecuário, provavelmente eles estariam expandindo, podendo expandir os seus negócios, investindo mais e contratando mais pessoas para estar trabalhando. Então, com o destravamento do Estado, com a oportunidade de, o ambiente de empreendedorismo, você estaria gerando mais empregos. Então, essa é a ideia que a gente tem quando a gente fala em liberalismo econômico. É justamente, você reduz a máquina pública, você dá mais oportunidade de negócio, reduz a quantidade de burocracias, reduz tributo, que você dando mais oportunidade, mais ambiente de negócio, as empresas crescem mais, gera mais emprego, gera mais renda, até porque a gente sabe que a maior arrecadação é sobre valor agregado de produtos. Então, quem acaba pagando mais imposto no final é o imposto sobre consumo. Olha, o governo Bolsonaro tem um dos líderes do liberalismo econômico do mundo. O Paulo Guedes é um brilhante teórico do liberalismo econômico, né? E a economia nossa está implicando para baixo. Bom, eles estão tentando, né? Lançaram agora, na semana passada, a MP Econômica, a qual eu tive a oportunidade de estudar recentemente. Lançaram uma medida provisória da liberdade econômica. Uma medida provisória que visa destravar a máquina pública e destravar e vai facilitar pequenos empreendimentos. Então, aqueles empreendimentos, por exemplo, que não têm tanto impacto, que são pequenos pequenos empreendimentos. Mas isso vai ter influência sobre a legislação estadual? Então, aí é que é o ponto interessantíssimo. Estou terminando hoje, inclusive hoje a gente deve terminar essa tarde, amanhã estão encaminhando provavelmente para o governo e para os municípios um anteprojeto de lei, porque nessa MP Econômica ele permite que os estados e municípios se vinculem a ela. Se vinculando a ela, provavelmente, provavelmente não, se vinculando a ela, todas as regras da MP Econômica vão ser aplicadas ao estado e município. Cabe ele optar e ir para lá. E como é que faz essa opção? Através do poder legislativo local? Através do poder legislativo. Aí, o que vai ser discutido agora dentro do nosso corpo técnico é justamente essa iniciativa. Então, eu vou estar fazendo essa indicação com esse anteprojeto de lei e vou estar encaminhando para o governo do estado e se der também para todas as prefeituras do estado de Mato Grosso, para que eles venham e entrem nessa nova onda. Entrando nessa nova onda, aquele, por exemplo, pequeno comércio que é na garagem de casa, ele não vai precisar, às vezes, de um alvará de funcionamento, ele não vai precisar daquele monte de regramento, de alvará disso, de alvará daquilo, porque ele é um pequeno negócio. A partir do momento que você cria um monte de dificuldade para um pequeno negócio, você inviabiliza ele. Então, essa MP Econômica, ela veio, literalmente, para revolucionar. A questão é, vamos ver como ela vai funcionar na prática. Até porque nós tivemos recentemente um problemão aqui na cidade de Cuiabá, né, que um vizinho do prefeito Emanuel Pinheiro foi fazer uma reforminha na sua casa, lá no seu banheiro, e a prefeitura foi lá e embargou a obra e multou ele. Aí ele filmou a casa do prefeito, chamou o vereador Abel, deu uma confusão danada, porque o prefeito está construindo uma obrona na casa dele e se alvará. Quer dizer, o prefeito pode e a população não pode. Então, é esse ponto, por exemplo. Então, pequenas homens, ela libera para todo mundo, né? Então, é esse ponto. O custo fica muito alto. Vai fazer um alvará de reforma, você vai ter que pagar a taxa da prefeitura, tem que pagar isso, tem que pagar aquele monte de coisa. Você até desanima, você fala assim, ah, quer saber de uma coisa? Deixa esse trem do jeito que está. Aí, às vezes, você vai abrir um carrinho de cachorro quente. Poxa, um carrinho de cachorro quente, o cara é um empreendedor. Ele está tentando ganhar a vida, ele está tentando trabalhar. Aí vem o Estado, vem o município e fala assim, não, você não pode ficar aqui. Pô, aí não, né? Você não pode trabalhar desse jeito. Você tem que ter um... O cara tem lá, o cara conseguiu comprar, ganhou, sei lá, parcelou em 100 vezes o carrinho de cachorro quente, aquele carrinho velho, enferrujado, aí vem a prefeitura. Não, você tem que ter um alvará aqui para funcionar. Poxa, aí não, você está inviabilizando o negócio do cara. Então, a ideia dessa MP, ela é justamente deixar o mercado mais aberto, deixar o ambiente mais favorável para que essas pessoas possam vir trabalhar, gerar emprego. Então, o cara hoje tem um carrinho de cachorro quente, amanhã ele já tem um funcionário. Aí depois ele pode vir a ter dois cachinhos, carrinho de cachorro quente, de repente ele tem um empreendimento, ele tem uma loja, ele tem um restaurante. E é isso que a gente tem que deixar, hein? O Estado, ele tem que deixar de ser atrapalhador. Ele tem que passar a ser alguém que vai ajudar. A gente já viu que o Estado não dá conta de tudo. Isso já ficou muito claro. Você vê essa questão da Previdência aí como futuro, agora a gente não sabe nem quem que a gente vai pagar, se é os novos que vão receber, se é os velhos que já estão aposentados que vão conseguir terminar de receber. Então, o Estado não dá conta. Já aprovou, então não adianta a gente querer que o Estado seja o nosso pai, que o Estado seja a nossa mãe. A gente tem que tirar essa figura paternal do Estado da cabeça e passar a dar mais oportunidade para a gente mesmo. Então, a gente tem que liberar o cidadão para empreender. Então, esse ponto é muito importante. Acho que essa MP é muito fantástica e a gente vai fazer um trabalho bacana em cima dela agora. Deputado Ulisses, o Brasil inteiro ontem foi às ruas pela educação, né? O Brasil inteiro saiu às ruas ontem, às universidades e tal. Bolsonaro conseguiu a proeza de unir a direita, centro-direita, centro, o centro-esquerda, a esquerda, a outra-esquerda. Todo mundo uniu e foi às ruas pela educação. Aí o presidente Bolsonaro vem e fala assim, nós aí somos militantes da esquerda. Eu digo não são porque eles não estão tão organizados assim e nem tão fortes assim. E nem a esquerda tem essa força toda. Fazia anos que a UNE não ia para as ruas por causa de educação. A UNE, antigamente, nesses últimos anos, só ia para a rua para defender vagabundo. E só para a carteirinha do estudante. Para eles terem o direito de cobrar a carteirinha do estudante. Para defender bandido. Agora eles iam lá defender o Lula todas as vezes. A UNE, acho que a UNE estava até mal acostumada com esse negócio de, ah, vamos defender a educação. Porque antes eles só iam para defender o tal do Lula. Essa questão da educação, desse contingenciamento... Embora a UNE, no passado mesmo, teve um papel bonito na democracia brasileira. Apesar de eu achar que... Quando a UNE era presidida por Vladimir Palmeiras, Zé Serra... Foi desvirtuada, né? Foi desvirtuada. Foi desvirtuada. A UNE acabou virando um movimento mais político do que... Um político de esquerda, defendendo aí pautas totalmente de esquerda do que, efetivamente, a educação, a qualidade do ensino. Mas com relação a essas manifestações, apesar de eu achar, inclusive, que a questão da reforma da Previdência é muito mais importante do que essas manifestações, contingenciamento. Inclusive teve um artigo recentemente que falou que esse contingenciamento de gastos que foi feito nas universidades, ele representa 0,3% do problema da Previdência nesse ano. Uma coisa nesse sentido. Então, seria muito pequeno, perto de um outro problema muito maior que a gente tem e que a gente deveria mobilizar também e ir para as ruas dessa forma, porque senão os aposentados não vão receber e a minha geração talvez não tenha Previdência. Esse problema, essa questão da reforma da Previdência, ainda que ela passe dessa forma, corre-se o risco ainda desse problema não ser resolvido. Pois é. Na verdade, é o seguinte. Eu acho que o Bolsonaro, taticamente, está errado porque, assim, eu acho que a reforma da Previdência tem apoio total da população. A população está, por incrível que pareça, pela primeira vez no Brasil, há uma consciência da população brasileira da necessidade de se fazer a reforma da Previdência. O próprio Congresso Brasileiro, e aí a pergunta que eu quero fazer para você, você não acha que já está desgastada essa renovação do Congresso? 60% de gente nova lá para tirar o COAF do Moro, para defender a impunidade, para proteger o quadrilhão que roubou a Petrobras. O Congresso conseguiu reunir o DEM, que tem gente indicada no Petrolão, conseguiu reunir o MDB, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PP, o PR e o Centrão, e o PSD. Quer dizer, uniu todo mundo, quer dizer, virou uma coisa, como é que conseguiu unir tudo isso? Contra o Moro, contra o pacote anticrime do Moro, contra o Sérgio Moro, e essa turma com certeza vai ficar contra o Moro no Supremo Tribunal Federal. É aquela coisa, né? A famosa renovação de cara, mas não renovação de atitude. Não renovou nada. Infelizmente... Infelizmente a população... Tem que analisar um a um. Exato. Para ver quem que merece votar. Ela tem que pensar assim, bom, beleza, ele é novo, ele nunca ocupou nenhum cargo ou... Mas o que ele fez, né? Exato. O que ele fez, qual a ideologia dele, qual que são as ideias, apesar de que também alguns se elegem com algumas ideologias e depois desvirtuam, mas beleza. Agora, o ponto é, nós temos que analisar o histórico de cada um. Mas tem como avaliar, né? Por exemplo, eu quero avaliar o Ulisses Morazzo. Vou ver o que você produziu no parlamento. Exatamente. Quais leis o senhor defendeu, etc e tal. Tem mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem? É o Luiz Carlos. Luiz Carlos. O deputado está te ouvindo, pode falar. É, eu estou falando. Estão falando aí hoje da educação, todo dia. Sim. Eu queria ver o seguinte. Eu queria ver... Alguém de vocês ouviu lá ontem o depoimento lá do ministro, que foi chamado aquele deputado lá, o deputado que veio para os deputados? Porque não é isso que a ministra não sabe, não. Falou aqui de importar a verba de 35%. O que eu ouvi ele falando com os deputados foi isso. Ele falou que quer transparência na sua gestão de cada um rei todo de faculdade. Foi isso que ele falou ontem. Tá certo. Como que é o seu nome, Luiz Carlos? É Luiz Carlos, né? Luiz Carlos. Tá bom. O deputado vai te responder. Realmente, Luiz Carlos, essa necessidade dessa prestação de contas, eu acho que é importante em todos os órgãos. Todo órgão que recebe dinheiro público tem que fazer uma prestação de contas mais pormenorizada. Eu acho que provavelmente o governo federal deve estar cobrando isso e às vezes essas questões não devem estar tão claras. Mas a gente está falando de um governo federal, a gente está falando de um ministério e para todo e qualquer corte, para toda e qualquer questão atinente que vá ter um impacto no país ou em qualquer que seja a entidade de ensino, há que se ter um planejamento, há que se fazer uma coisa, um estudo mais bem elaborado. Não dá simplesmente para jogar para a galera e fazer. Então, eu concordo, eu acho que a gente tem que ter esse corte de gatos, sim. Inclusive, me parece, pelo que tenho lido, de que se não fizer esse corte, vai extrapolar a legislação. Ele corre risco de cometer crimes fiscais, se não fizer esses cortes, se não fizer esses contingenciamentos, o que poderia, talvez, acarretar em uma responsabilidade do presidente da República. Então, nas últimas entrevistas, inclusive, que escutei do Paulo Guedes, ele explicou algo mais ou menos nesse sentido. Então, eu concordo com você, há que fazer essa prestação de contas mesmo. Realmente, algumas universidades acabam aplicando os seus recursos de maneira como não deviam, mas tudo deve ser planejado, tudo deve ser organizado. A gente não pode fazer nada de supetão. A gente está falando de gestão pública e gestão pública tem que ter responsabilidade. E, na verdade, o governo trombou com ele mesmo, né? Porque quem anunciou que ia cortar a verba foi o governo. Aí, depois, o governo vem dar a explicação, não, eu anunciei o quadro de verba, mas foi uma falha de comunicação. Eu anunciei o quadro de verba, mas não é quadro de verba, é contingenciamento. Eu vou segurar a verba. Se a economia melhorar, eu libero a verba. E isso aí, se eu liberasse a verba agora, eu poderia incorrer em pedalada, como incorreu a Dilma. E aí, o presidente pode ser cassado. Por isso que nós estamos tomando essa providência. Quer dizer, e é um erro grave de comunicação do governo, né? Sim, eles estão com uma parada de comunicação. Que anunciou o corte de 30%. Todo mundo está se entrando na universidade. Não é verdade. Ele cortou 30% do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino técnico, do ensino profissionalizante. E também das escolas técnicas e das escolas e das universidades. Então, nenhum país sai da crise desinvestindo na educação. Não, com certeza. E há que se fazer um planejamento agora na educação. Nós gastamos três vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. Então, é preciso urgentemente fazer essa reforma na educação também. Investir mais no ensino básico. Investir mais na educação básica. Até porque nós temos aí as universidades públicas ocupadas, muitas vezes, por pessoas que têm uma condição financeira até melhor por conta de um ensino básico melhor. Então, é preciso a gente investir na educação básica, ou seja, alterar esses investimentos aí para organizar. Tá. Deputado, eu sei que o senhor tem compromisso 8h30 na Assembleia. Fiz o compromisso de encerrar a entrevista antes. Estamos 8h28. Eu agradeço muito a sua atenção para com o Jornal da Capital. E deixo o microfone da Capital FM à sua disposição para qualquer outro esclarecimento que o senhor queira fazer. Muitíssimo obrigado, Antério. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui falando com todos os ouvintes da Rádio Capital. E peço que continuem acompanhando o nosso trabalho. Peço que continuem dando força. O trabalho parlamentar não é fácil. Esses trabalhos de enfrentamento com a própria casa, com os próprios benefícios, com os próprios privilégios, têm sido cada vez mais difíceis. Então, venho aqui pedir o apoio da população para que apoiem essas pautas juntamente conosco, que pressionem seus parlamentares, que cobrem daqueles deputados que vocês votaram, porque nós precisamos, literalmente, fazer um esforço em conjunto, não só pelo Estado de Mato Grosso, mas pelo Brasil. Nós temos crises fiscais em todos os locais. Nós estamos cortando já dinheiro de áreas básicas, de áreas essenciais, como saúde, educação. E, enquanto isso, nós temos funcionários públicos com salários escalonados. E nós temos deputados estaduais recebendo, em meses, mais de R$ 100 mil. Então, isso é preciso mudar. Nós precisamos urgentemente alterar essa questão. Então, por isso que eu peço, você que está nos ouvindo, cobre o seu parlamentar. Cobre, literalmente, o seu parlamentar. Ligue para ele, mande mensagem e fale. Vamos acabar com os privilégios. Vamos acabar com as modomias. Vamos cortar na própria carne e fazer um esforço pelo Estado de Mato Grosso e pelo Brasil. Muito obrigado por entrevistar aqui o deputado Ulisses Moraes, da Democracia Cristã. São 8h30, intervalo e voltamos.